E aí família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está fixando mensagens dentro do aplicativo Telegram Apenas arrastando para o lado Então tem a configuração de você estar ativando essa função E você consegue fazer de uma forma muito simples Então se diga no vídeo até o final Bom, se você vai vir até o aplicativo Telegram no seu dispositivo Após isso você vem até as três barrinhas do lado superior esquerdo Aperta em configurações E dentro de configurações você procura por configurações de chats Vai estar rolando todas essas opções Até encontrar a função de ação ao deslizar na lista de chats Aqui dentro você vai estar aparecendo várias opções E você vai procurar pela função de fixar Encontrou a opção de fixar A partir desse momento você já vai estar fixando mensagem dentro do aplicativo Telegram Apenas arrastando aquela determinada conversa ou mensagem para o lado De uma forma bem simples Então é uma função e uma configuração muito simples Você está realizando sem dificuldade alguma E no mais era só isso Espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E se não for inscrito ainda Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone E até a próxima pessoal